O Norte Investigação de hoje vai mostrar o caso de uma odontóloga que foi nomeada como diretora no Hospital Geral de Roraima e ao mesmo tempo estuda medicina em Manaus. De acordo com denúncias recebidas pelo núcleo de investigação, a servidora não comparece para trabalhar na unidade hospitalar. Veja os detalhes na reportagem. Essa é a odontóloga Juliene Monal Eramorim. Que existia um esquema de corrupção dentro da curva da bucomaxila, de cirurgias judicializadas, de procedimentos cobrados dentro do HGR. E isso eu ouvi dele, sem eu ver documento absolutamente nada. Ela foi nomeada em setembro de 2022 como diretora-geral do Hospital Regional Sul Governador Otomar de Souza Pinto, em Rorainópolis. Mas segundo informações, a servidora não comparece para trabalhar no local. Meses após a nomeação como diretora, Juliene prestou vestibular em Manaus para o curso de medicina em uma universidade particular. Após a sua aprovação no vestibular, a servidora começou a estudar em Manaus no curso integral, o qual tem aulas de segunda a sexta-feira. A distância entre Manaus e o município de Rorainópolis é de aproximadamente 480 quilômetros. Uma viagem até lá dura em média sete horas de carro, ou seja, 14 horas de viagem para ir e voltar. Como Juliene consegue atuar como diretora em Rorainópolis e, ao mesmo tempo, estudar medicina em Manaus? Fomos em busca da odontóloga no hospital onde ela supostamente atua. No hospital, fomos informados que a dentista não se encontrava. Minutos após esperarmos na recepção, o médico Cléber Real nos atendeu e se apresentou como diretor da unidade hospitalar. De acordo com ele, Juliene não atua mais como diretora do hospital, porém continua atuando como cirurgiã-dentista. A gente fez respeito a mim, eu sou, eu lhe faço informações a respeito dos funcionários dela aqui, não da vida pessoal dela. Questionado quais os dias que a odontóloga trabalha, o médico informou que era apenas aos sábados. Nós solicitamos uma cópia da escala de trabalho. Após aguardar por mais de 30 minutos, uma outra servidora trouxe a escala e não nos autorizou a fazer uma cópia e nem registrar as informações. Eu vou apresentar a escala, tá bom? Não posso entregar para vocês, mas é só para vocês visualizarem. Pode tirar foto. Eu não sei se ele ia. No documento constava que a médica atuava às segundas, sextas e sábados na unidade hospitalar. A gente tem que trabalhar de sexta também, né? Sexta-feira. É, tem disso que ela vem de sexta, mas na maioria dos pontos, eu acho que a gente sabe. Aqui é sexta. Aqui tem uma que ela trabalha de sexta. Ela trabalha com o público também, né? Procuramos pela escala de Juliene no portal da transparência da CESAL, mas identificamos que o site está desatualizado e que a última publicação das escalas, tanto na capital quanto no interior, foi feita em junho de 2022. Apesar do médico Kleber se apresentar como diretor-geral do hospital, no diário oficial ele aparece como diretor técnico da unidade. Já Juliene aparece como diretora do hospital de Rorainópolis em notícias divulgadas pela Secretaria de Saúde de Roraima. Na universidade também tentamos ouvir a servidora, mas não fomos autorizados a gravar no local. Segundo o portal da transparência do governo de Roraima, Juliene recebeu entre junho de 2022 e maio deste ano, mais de 700 mil reais em salário. De acordo com esse especialista em direito administrativo, a odontóloga pode estar praticando o crime de peculato, além de diversas irregularidades administrativas. Em tese, eu estou inserindo tanto em uma infração administrativa quanto em um crime. Qual seria a infração administrativa? Seria eu deixar de atuar no local de trabalho onde fui nomeado, chamado também de funcionário fantasma. Qual seria o crime? Peculato. Pois eu estou recebendo para não trabalhar. Ou seja, eu estou me apropriando de recurso público sem a devida prestação do serviço. E ele falou, em pouquíssimo tempo a senhora vai ter conhecimento desse grande esquema que tem aí dentro. E ele falou, em pouquíssimo tempo a senhora vai ter conhecimento desse grande esquema que tem aí dentro do serviço. E ele falou, em pouquíssimo tempo a senhora vai ter conhecimento do serviço. E ele falou, em pouquíssimo tempo a senhora vai ter conhecimento do serviço. E ele falou, em pouquíssimo tempo a senhora vai ter conhecimento do serviço. E ele falou, em pouquíssimo tempo a senhora vai ter conhecimento do serviço.